Exatamente, Sandro. Falando agora de Arassatuba, como você adiantou aí um pouquinho mais cedo, nós tivemos uma operação da Polícia Civil do The Inter 10, com policiais da DEI, da seccional de Arassatuba, que cumpriram nove mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão. Foram empenhados aí 32 policiais nessa operação, que prendeu aí os suspeitos e também materiais que eram utilizados para cometer furtos e roubos, principalmente na casa de idosos. Segundo a Polícia Militar, esses indivíduos que foram presos aí na operação, esses quatro mandados de prisão, nós também tivemos três pessoas que já estavam com a prisão temporária decretada e estavam presas. Esse grupo criminoso já tinha cometido oito roubos na cidade de Arassatuba, Então, trabalho integrado em toda a região, né, Sandro? Mostrando que as forças de segurança pública estão agindo muito bem agora no final do ano para garantir uma sequência aí de festas tranquila e para que as pessoas possam confraternizar em família com mais segurança, né, Sandro? É, e é o alerta que a gente faz para os idosos também, que são alvos dessa bandidagem aí. Então, cuidado, toda a família se preserve aí e conte sempre com a polícia. A polícia nas ruas é sensação de segurança para a nossa população. Muito obrigado, Rafa. Uma boa tarde para você. E aí